A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta terça-feira, dia 11 de julho, uma série de comemorações pelos 122 anos de nascimento da deputada Antonieta de Barros. A Coordenadoria de Estágios da Alesc abriu as comemorações apresentando um vídeo sobre a trajetória de Antonieta de Barros e cortando um bolo em sua memória. Outra iniciativa que mantém a memória da deputada de forma presente são as exposições que acontecem neste mês de julho na Casa Legislativa, como a exposição A de Antonieta, que revive poemas e objetos da deputada para os visitantes que passam pelo hall da Assembleia, e também a exposição de fotos Antonietas, que reúne 22 fotos de mulheres negras que foram de alguma forma inspiradas pela heroína nacional Antonieta de Barros. Para finalizar o dia de comemorações, aconteceu também a aula magna Antonieta de Barros, memória e legado de uma heroína da pátria, com a presença da biógrafa e professora Jeruzi Romão e o pesquisador Flávio Soares de Barros, que é sobrinho neto de Antonieta. Eu vou tratar um pouco sobre Antonieta desde a juventude, que é um conteúdo que sai agora no segundo livro, que eu trago sobre ela. Os textos da juventude, o quanto aquela menina mesmo, nascida numa família humilde, simples, sem estar vinculada às elites catarinenses, nesse campo das elites catarinenses, pôde projetar-se, sonhar e projetar-se, primeiro na educação, depois no jornalismo e depois na política. Eu vou falar um pouquinho de filosofia política. Quero dizer, a gente fala muito em ciência política ou politologia, que é como a política é, e eu vou falar um pouco como a política deveria ser. Então é um pouco da questão do que é o ideal e do que é o real. E eu vou ligar isso com a questão de, por exemplo, do feminismo de Antonieta e das questões de gênero, questões de raça, que eram abordadas de forma política por ela.